Oh, bem-vindos à minha nação. Nesse vídeo eu explico como conseguir tudo isso. 3, 2, 1, vai! Oi, oi, pessoal! Eu não sei que título eu dei pra esse vídeo, mas pode ser Como eu fui parar em Portugal, Como estudar no estrangeiro, Como estudar no exterior ou Como fazer qualquer coisa pra mudar a sua vida. O meu nome é Nino Guedes e eu estou falando rápido porque eu acho que assim o vídeo vai ficar mais dinâmico. Como eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir ele em 3 capítulos. O primeiro capítulo que é de hoje, que é basicamente uma introdução de tudo. A segunda que é um como é já, estando em Portugal, já estando no exterior. E a terceira que é só de perguntas. Isso se vocês me mandarem perguntas, porque eu acho que ninguém tá vendo esses vídeos. Então nesse primeiro capítulo eu divido ele em 6 partes. Ai, que nocura! O início, o desenvolvimento, como foi o processo, a escolha do local, a horadia, uma semana antes de chegar e a chegada. É impossível esquecer como tudo começou, porque iniciou numa noite de quinta-feira, quando eu vi 10 pessoas sendo assassinadas e então entrei nos serviços de proteção à testemunha. Brincadeira! Só que não. Bem, pra quem não sabe, eu sou aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou aluno de Artes Cênicas, do curso de Interpretação. E tudo começou por essa universidade, através de um programa chamado Fórmula Santander. Esse programa é uma das fórmulas que você tem pra viajar pro estrangeiro. Tem outros como Ciências Sem Fronteiras e tem também a partida involuntária. Onde você pode chegar na sua universidade e até algumas particulares. E você pode pesquisar universidades no exterior que são conveniadas. Tanto Fórmula como Ciências Sem Fronteiras e a sua partida voluntária, ela tem diferenças brutais e muito grandes. Por exemplo, algumas diferenças que eu sei. No Fórmula, você ganha uma quantia determinada por um edital. Você pode ficar de seis meses a um ano, ou seja, de um ou dois semestres. Pra facilitar, na descrição desse vídeo eu vou colocar os editais do Fórmula e do Ciências Sem Fronteiras. E também vou colocar os sites. Mas atenção, os editais, tanto de um como de outro, mudam com frequência. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, pesquise bem pra saber se esse edital ainda está valendo. Ok? Em 2013, se eu não estiver enganado, no mês de maio ou de junho, abriu o edital do Fórmula. Eu já tinha visto o processo um ano antes e não tinha sido aprovado porque faltava alguma documentação, alguma coisa do tipo. Mas foi muito válido porque depois me ajudou em muito. Então, se você não conseguir a primeira vez, tente, tente, tente de novo. Como eu sou estudante de artes cênicas, é muito difícil um edital pelo Ciências Sem Fronteiras. Já que Ciências Sem Fronteiras, ele privilegia mais as faculdades de exatas ou de ciências. E as humanas sofrem. Mas se o Ciências não me quis, o Santander me quis. Em 2013, 2013? Isso, em 2013, maio ou junho de 2013, eu fiz a inscrição pela segunda vez. É uma documentação bem grande. Eles pedem todos os seus documentos pessoais, carta de intenção, declaração de imposto de renda. Se você for isento, você tem que ter a do seu pai ou da sua mãe, de algum responsável. Não fui aprovado a primeira vez porque é uma documentação um pouquinho chatinha. Se eu não me engano, são 15 ou 20 coisas e é bem cansativo. Mas você tem que ter foco. Foco, fé e força. Isso é, se você realmente quer. Porque se você quiser, você consegue tudinho e você segue viagem. Mal sabia que o processo da documentação seria o mais fácil e depois ia me ajudar em uma porrada de coisas. Por que que depois todos os documentos que você entregou na universidade, no processo de inscrição, vão te ajudar? Porque depois você tem que reencaminhar basicamente todos esses documentos para a sua universidade de destino. A maioria deles também é exigido pelo consulado, quando você vai tirar o visto. Esses documentos geralmente têm a validade de 3 meses. E isso é quase que universal. Muitas coisas você precisa fotocopiar novamente. Mas coisas básicas, tipo carteira de identidade. E uma das coisas que eles pediam era a cópia da carteira de trabalho. Eu resolvi fazer uma faxina na minha casa. Nisso de jogar coisa fora, fui jogando, fui jogando. E eu tenho certeza que eu joguei minha carteira de trabalho. Quando eu precisei da carteira, eu não consegui encontrar. Para tirar uma segunda via dessa carteira no Rio de Janeiro, eu levei quase um mês. Fui tirar a documentação no Rio de Janeiro. É uma coisa bizarra. Entreguei a documentação. Passou duas semanas, saiu o resultado. A minha universidade só dava duas bolsas do Fórmula Santander. E eu e uma amiga chamada Camila, que também era do meu curso, ambos fomos aprovados. O resultado saiu em junho e você viaja em novembro para São Paulo, para a Fórmula Indy. Na Fórmula Indy eu conheci o Felipe Massa, conheci o presidente da época do Santander que estava vivo, o Sr. Santander. Tem fotos, tem fotos. Colocarei fotos aqui. Eu nem sou muito fã de Fórmula Indy, mas ver de perto é muito show. E o Felipe Massa é muito legal porque ele é muito baixinho. Um ponto cansativo do processo é porque na minha universidade, mais especificamente no meu curso, isso não era muito comum fazer o intercâmbio. Foi um processo de aprendizagem tanto para mim quanto para a minha universidade, para o meu curso na verdade. E era meio cansativo porque você pedia um documento que podia sair um dia, levava uma semana, duas semanas. Eu lembro que eu tive que pegar assinatura de quatro pessoas no meu curso. Imagina você ter que pegar quatro assinaturas de pessoas... Ok, maio e junho saiu o resultado, novembro você recebe a premiação. A premiação te dá um certificadozinho, te dá umas ações do Santander, que hoje não valem. Também te dá um... Um outro comprovante. E esse comprovante é importante porque eu na época não tinha conta no Santander. E nem queria abrir uma conta, mas o dinheiro só era depositado em contas do Santander. Então o que aconteceu? Com esse comprovante, você chega lá e eles abrem a conta para você, ó. Fácil, fácil. Eu abri a conta em novembro, o dinheiro caiu... O dinheiro que era para cair em dezembro só foi cair em janeiro. E um dos primeiros gastos foi com passaporte, que eu não tinha. Na época eu pagava R$150 só para tirar o passaporte. E depois você paga uma taxa para poder tirar o visto, o visto do estudante. Que era R$130,00 para poder tirar o visto. Bacadas. Basicamente, os 5 mil euros você gasta quase que 40, 50% só com os pré-processos. Tirar o passaporte foi super tranquilo. Você só é cansativo porque você tem que esperar. Eu esperei quase um mês. Mas foi de boa. O visto foi super tranquilo. Eu fui super bem atendido, eles são super simpáticos. E eu dei muita sorte. Quando eu fui tirar o visto, faltavam 15 dias para eu viajar. Eu dei sorte porque estava na época em que eles fazem o seguinte. Vai muita gente tirar o visto no consulado. Então eles vão juntando os vistos. E aí eles têm dias chaves. Que eu não me lembro agora. Quase dia de pagamento. 5, 10, 15, 25. E eu entrei num dia desses chaves. Então, faltando... Nem faltavam 15. Faltavam 10 dias. Eu dei sorte que eu entrei nesse bolão. Dos vistos que já vão ser aprovados. Já foi colocado o meu. Não demorou. Eu fui numa quinta-feira. Na segunda-feira o meu visto já estava pronto. Olha que maravilha. Beijo para o consulado de Portugal, no Rio de Janeiro e no Brasil. Vocês são excelentes. Então, com essa grana, eu comprei a passagem. Depois que você tem o dinheiro em conta e você tem a passagem, para o Fórmula de Santander é como se tivesse tudo certo. E a sua universidade já pode entrar em contato com a Universidade de China. E aí, então, você tem que escolher qual universidade você quer ir. Maná, maná. No Fórmula, quando você entrega todo o processo de inscrição, você pode escolher até quatro universidades. Quatro universidades que eles são conveniados. O meu sonho sempre foi estudar na Itália. Mas o Fórmula, nesse edital, não tinha nenhuma universidade na Itália. Então, eu tive que escolher e eu escolhi... Ah, sim, eu me lembro. Foi uma em Portugal, outra em Espanha, outra em Buenos Aires e em Espanha de novo. Mas mesmo depois que sair o processo de aprovação, você pode trocar. Até porque a universidade que você escolheu pode ser que não tenha mais vagas para intercambistas ou que, sei lá, até a universidade fechou, alguma coisa assim do tipo. Eu digo que eu escolhi Portugal porque eu fui covarde de certa parte. Covarde porque, pela facilidade da língua, apesar de eu conhecer e me virar muito bem no espanhol. Talvez, se tivesse realmente a universidade para a Itália, eu tinha me inscrito para ir para a Itália. Porque é o meu sonho, é estudar a Comédia del Arte na Itália. Depois eu fui conhecer e é a Itália, meu Deus do céu. É um lugar incrível. Então, por isso que eu digo que eu fui meio covarde. Porque eu fiquei com receio da língua e nem é muita exigência. Eu vi muita gente viajando que não tinha domínio de língua nenhum. E a universidade de destino é, tipo, se vira. Até porque na Europa tem muitos cursos que você pode fazer, até mesmo de graduação, licenciatura, com as aulas e de mestrado, que as aulas são todas em, sei lá, se você for fazer um curso de línguas, é no idioma da língua. Se você tiver o domínio do inglês, ótimo. Se você tiver o domínio do espanhol, ótimo. Se você souber falar grego, tem aulas em grego. Ao menos aqui em Lisboa, eu já tive aulas que são aulas em grego. Então você se vira super bem. Essa foi a primeira parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe. Compartilhe aqui. Curta aqui no joinha aqui. Eu gosto tanto de receber comentários. Faz um comentário. Comenta sobre a minha beleza. Qualquer coisa. E por favor, se inscreva no canal aqui. Bem aqui. Inscreva-se. Se você gostou dos meus vídeos, eu coloco outros dois vídeos aqui. Vou colocar, aproveitando, vou colocar um outro canal meu, que é só sobre viagens. É onde está o Nino. Aqui tem um videozinho com a apresentação do canal. As minhas redes sociais são essas aqui. E se vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas. Eu vou amar de coração poder responder qualquer pergunta de vocês na terceira parte desse vídeo, que vai ser só sobre perguntas. Então é isso. Muito obrigado. Beijo.